O amor de Deus me envolve sempre, calma o meu aflito coração. Toda aflição que me confunde, ele afasta com bondosa mão. Pois seu coração é tão amável, ele nunca vai me abandonar. Todo dia, com seu braço afável, dá-me paz e bem-estar. O Senhor vai sempre estar comigo, com misericórdia vai me olhar. O meu fardo leva como amigo, com poder vai sempre me guiar. Eu não temo que venha o futuro, mesmo que não possa ainda ver. Pois me prometeu, estou seguro, sempre forças a agir e ter. Que sereno seja o meu repouso, confiando em ti, ó meu Senhor. Mesmo em meio à desesperança, tua voz eu sigo com fervor. Quando sofrimento eu enfrento, ó Senhor, vem ao meu lado estar. Todo dia, tua força eu busco, para o meu lar chegar. Amém. 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 Amém.